A tarifa do transporte coletivo em Presidente Prudente ficou mais cara a partir de hoje. Um reajuste de R$ 0,25 que não agradou nem um pouco quem precisa do ônibus. Pode acreditar, a tarifa subiu de novo. Agora os passageiros terão que desembolsar R$ 3,25. É a segunda elevação no preço este ano que era de R$ 3. E toda vez que isso acontece, já viu, né? Para quem trabalha todos os dias, né? Difícil. É pesando o bolso de todo mundo, né? Para quem pega mais de um ônibus por dia, fica pesado. Tem gente que vai ter que desembolsar R$ 1 a mais, porque faz quatro viagens. Dois ônibus por dia. Eu dois, tenho um marido, tenho mais dois filhos, dois ônibus cada um. E isso pesa muito? Muito, 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 muito. Pior é ter que lidar com os problemas do dia a dia dentro dos ônibus. Não é de hoje que as reclamações têm fundamento. Lotação, atrasos, falta de cobradores. A maioria dos ônibus que eu pego não tem cobrador. Atrapalha o motorista demais, porque ele está dirigindo, tem que ficar pegando troco. Aí o ônibus lota e vira uma bagunça. Atraso também, não passa no horário certo. Passa tudo o horário, tudo errado. O reajuste chorado foi determinado pela justiça. A decisão é do dia 1º de julho e saiu depois que as empresas justificaram estarem trabalhando no prejuízo. A prefeitura ainda tentou reverter o aumento com um recurso, mas nada feito. Vale lembrar que o contrato com as duas empresas de transporte coletivo, em Presidente Prudente, será prorrogado pela sétima vez. Quem depende do ônibus não aguenta mais. O serviço de transporte de Prudente é deficitário. Deixa muito a desejar. A advogada que representa as empresas de ônibus informou que tanto a TCPP, TCPP isso mesmo, quanto a Prudem Express vinham operando com prejuízo e que o contrato de concessão prevê a manutenção do equilíbrio financeiro e econômico.